Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, sua TV Cultura, na Semana da Criança. E a gente está vivendo alguns momentos especiais, dias especiais, momentos mágicos. E por falar em criança, eu começo a recordar de uma história em que tinha um garotinho buivo que estava no campo, cuidando de suas ovelhas, lá no Oriente Médio. E de repente alguém vem chamar o gente, porque precisava dele na guerra. Era uma criança, mas teve que ir para a guerra. E o que ele teria que fazer? Ele não conseguia usar uma armadura, ele não conseguia usar uma lança, uma espada, tudo era muito pesado para ele. Essa criança tinha que enfrentar um grande desafio, porque do outro lado tinha um grande guerreiro, era um gigante, se chamava Golias. E como criança, ele pegou o seu estilingue, a sua baladeira, a sua funda, e pegou cinco pedrinhas em um ribeirão, e com uma pedrinha ele girou e o atingiu. Matou o grande Golias, e essa criança se chamava Davi, que viveu uma infância como se fosse um adulto, mas cheio de poder diante de Deus. Que todas as crianças desse país possam ser abençoadas, que todas as crianças desse nosso mundo tão difícil, possam ter o que comer, possam ser respeitadas, amadas, cuidadas. Que nós possamos olhar para uma criança sempre com aquele olhar de que aquilo é puro, aquilo é realmente divino. E eu prometi, trouxe hoje de novo ao programa a Thaís, a Thaís e Luque. Thaís, bom dia, seja bem-vinda de novo. Eu quero repetir a dose, será que a gente consegue, não? Pode ser, vamos tentar. Thaís é cantora, cantora lírica, canta em festas e criou esse personagem da Frozen para se apresentar junto às crianças. E eu trouxe uma criancinha hoje também, para ficar aqui com a gente. Isabelle, bom dia. Bom dia. Tudo certinho com você? Tudo. Você estuda? Estudo. Você faz que série? Segundo ano. Segundo ano. Como é que está na escola? Conta aí, como é que é seus amigos? Como é que está lá? Eu gosto dos meus amigos, das minhas amigas. E a professora disse que mesmo que eu seja um pouco vergonhosa, eu estou boa nas provas. E você é vergonhosa? Tímida? Uhum. Uhum. Mas você é muito linda, sabia? Sabia. Já sabia? Quem foi que disse a você que você ficou sabendo disso? Aquele povo, quanta gente vai dizer que ela é linda. Muito bem. Me diga uma coisa. O que é que você mais gosta de fazer? Eu gosto de brincar, de fazer tarefinha. Eu gosto de assistir vídeo. Eu gosto de fazer vídeo. De fazer vídeo? Ah, você não sabe fazer vídeo. Quantos anos você tem? Seis. E com seis anos você sabe fazer vídeo? Sei. Você é uma youtuber? Não. Não? Mas faz vídeos? Sim. Qual o vídeo que você fez que você gostou de fazer? É em homenagem à minha amiga Sonia Niara. Sua amiga o quê? Como é o nome dela? Sonia Niara. E Sonia Niara é sua amiga? Sim, eu sigo ela no YouTube. Ah, e você fala com ela lá no YouTube? E você fez um vídeo para ela? E a... Ela é aquela que tem câncer? Uhum. Que usa uns lenços na cabeça, né? Sim. E ela perdeu o cabelo cinco vezes. Cinco vezes. E você diz o que é ela nesses vídeos? O que é que você fala com ela? Eu digo que eu acho bonito os lenços que ela faz. Eu digo que eu acho bonito as perugas dela. Ah, eu quero ver. A gente tem algum vídeo aí? Tem? Coloca aí o vídeo que ela gravou. Olá, carequinhas. Olá, cabildas. Que tal vocês aprovarem isso daqui? Porque é muito importante para o tratamento que vocês fazem. Porque se vocês ficarem com os lábios ressecados, que a quimioterapia ou outras medicações, elas fazem que os lábios de vocês aí que estão me assistindo, ficam ressecados. Aí, esse produtinho aqui, ele é feito de vitamina C e ainda mais, ele não deixa os lábios ressecados. Mas eu passo ele todos os dias, mesmo que eu não tenha feito esse tratamento. Minha mãe comprou para ela, só que ela me empresta. E, além do mais, eu só vim explicar isso por causa de Sônia Miara, que eu assisto todos os dias os vídeos dela. E também assistam ela no YouTube. Eu não tenho, mas vocês aí em casa têm ou não canal, podem assistir. Então, foi isso. Um beijo para minha amiga Sônia Miara. E um beijo para todas as carequinhas de grupo e de outras coisas. Um beijo e tchau, tchau. Você não é uma criança, você é um adulto. Que coisa linda. Você falou ali, eu fiquei curioso. Você falou, você que faz quimioterapia. O que é quimioterapia? É um tratamento de câncer. Menina, você está me enganando na idade. Você não tem só seis anos, não? Tenho sim. Puxa, que coisa linda, Isabelle. Você gostou da Frozen? Gostei. Você sabe cantar alguma música da Frozen? Do filme da Frozen? Qual é a música que você sabe cantar? Duas que tem no Frozen. Qual? Diga, mãe. Lembra? Vamos ver. Tem Livre estou. E tem Você quer brincar na neve. Você gosta mais de qual? Você quer brincar na neve. É? Então vamos cantar Você quer brincar na neve com a Thaís. Thaís tem festa infantil também. Vamos lá então? Vamos colocar. Vamos lá. Você quer brincar na neve com a Thaís. 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 Já falei. Firme aí, Joana. É meio solitário. Tão vazio assim. Só vendo o relógio andar. Linda Por favor, me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Mas espero por você Me deixe entrar Só temos uma outra O que vamos fazer? Temos que decidir Você quer brincar na neve Puxa, que música linda, Isabelle Como é aquela partezinha que eu gostei? Quando bate lá na porta Não, não, o relógio É o relógio Como é que o relógio faz? É o que que aparece no relógio? É o cuco? Uhum O que você gosta de fazer? Você gosta de brincar de quê? Quando está em casa Gosto de brincar de boneca Você arruma as bonecas direitinho? Sim, eu faço até casinha Você faz casinha? Ela tem filhinhos? Não Não E você alimenta ela? Sim Na hora certinha? Sim Qual outro vídeo que você já fez? Você lembra de algum vídeo que você tenha feito também? É... Se lembra, tem outro gravado ali Vídeo de quê? Eu acho que é de Deus Falando de Deus? E você fez um vídeo falando de Deus aí? Sim Ele está gravado aí? Tá A gente pode ver? Pode Vamos ver então Olá gente Hoje eu vim passar uma mensagem pra vocês aqui no Facebook Hoje é dia do Senhor Domingo E hoje eu vim dizer pra vocês Que o amor de Deus que a gente sente A gente não vai ver Mas a gente pode sentir E mesmo que a gente sinta A gente consegue ficar atenta a Deus E também vamos ficar atenciosos até a nossa vida ela acabar Porque a gente vai gostar muito de ter Deus ao nosso lado Então foi isso Tchau, tchau pessoal Essa é você? Sim Com aquela bolinha amarela Que ele é o quê? Um travesseirinho, hein? É Como você estava ali espontânea Você fala muito de Deus, não? Falo Pra quem você fala de Deus? Pra todo mundo Esses vídeos que você grava Você quer colocar eles no YouTube? O que você quer fazer com eles? Eu queria colocar eles no YouTube Mas tem uma pessoa que já grava uns vídeos E até hoje ela não colocou É nada Não colocou Como é que a pessoa faz uma maldade dessa com você? E você já pediu? Já Já insistiu? Já insistiu? Sim E ela não colocou? Não Não é possível que agora você não coloque o vídeo dela no YouTube, viu? Ela está aqui cobrando agora na TV, por favor O que é que custa colocar o vídeo da Isabela no YouTube? Faça esse apelo Olhe para ali, para aquela câmera e diga Por favor, coloque meu vídeo no YouTube Diga aí, faça o apelo Por favor, coloque meu vídeo no YouTube Tá aí Agora o recado está dado Vamos ver se a gente faz isso A gente vai para o intervalo E a gente volta daqui a pouquinho Falando mais sobre essa semana maravilhosa Do Dia das Crianças Do Dia das Crianças